Menos poluente, petróleo do pré-sal está mais valorizado que o óleo tipo Brent, referência mundial pela pureza. A matéria-prima brasileira tem baixo teor de enxofre, o que o torna adequado para produzir combustível de navegação dentro das novas especificações contra a poluição. Durante os últimos meses de 2019, a Petrobras chegou a vender cargas do óleo do pré-sal com preço de 4 dólares mais caro que o do Brent. A estatal ampliou em 25% as exportações de petróleo no ano passado para 536 mil barris por dia, sendo 71% para a China.